Música Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia E hoje nós vamos estar falando de um assunto muito importante Principalmente para eu e para todos que são pais, que são mães Ou aqueles que educam, que tem sobre a sua responsabilidade uma criança E nós sabemos que essa é uma tarefa que Deus nos deu aos pais De criar, de educar, de ensinar os filhos E como pais nós temos a responsabilidade de amá-los, de produzir neles o reino de Deus O caráter de Cristo, de semear na vida de cada um dos nossos filhos, dos nossos netos Daquelas crianças que estão conosco diariamente Talvez você não seja um pai biológico Talvez é uma avó, um avô, um tio que cria uma criança E nós queremos chamar a tua atenção Porque no dia de hoje nós vemos muitas famílias sendo fracassadas Quando se diz na criação dos filhos Quando se volta para a educação, para os ensinamentos da palavra de Deus E tudo isso tem contribuído para que as nossas crianças tenham um futuro de fracasso Um futuro de derrota, um futuro destruidor Por outro lado também nós vemos muitos pais alcançando o alvo Enviando seus filhos ao alvo Levando a eles a uma vida de êxito Sendo que Satanás, nosso inimigo Ele luta para destruir a família Para destruir o lar E quando atinge os nossos filhos Atinge nós, pais Atinge a sociedade Atinge a humanidade Filhos bem criados serão filhos que darão orgulho Que darão sucesso para uma sociedade Agora filhos mal criados Filhos que trazem a desonra para a sua família Para a sociedade Prejudica a humanidade E é por isso que hoje nós estaremos juntos Aprendendo Meditando na palavra de Deus A palavra de Deus que é um manual Que nos dá as instruções Para que os nossos filhos Sejam filhos Em direção a um alvo São como flechas polidas Na mão do arqueiro E nós sabemos que Os pais Muitos deles ensinam O caminho que o filho deve andar Eles instruem os filhos Mas chega uma hora Que os filhos Eles têm Uma escolha Como foi lá No jardim do Éder O nosso pai Deus Quando ele criou Adão e Eva Colocou eles no jardim Deus ele instruía Adão e Eva Ensinava Mostrou o caminho da bênção Para eles Sendo que chegou uma hora Que Adão e Eva Eles tiveram a sua escolha Decidiram Desobedecerem a Deus Decidiram Viver uma vida de desobediência Uma vida de fracasso E é claro que Muitas das vezes O sucesso dos nossos filhos Não depende De nós pais Os filhos que são ensinados Que são educados Que são lançados ao alvo Muitos deles se perdem Pelo caminho Porque decidem Escolher os caminhos Que os levam A morte A destruição E Adão e Eva Teve Dá esse exemplo Para nós Deus os ensinou Uns instruiu Mas teve o livre Arbítrio A escolha Que Deus nos dá Deus nos dá Essa escolha De eu e você O ser humano Os nossos filhos Poderem decidir Poderem Escolher O que querem Para a sua vida Lá no livro de Salmos É o nosso texto Para a nossa meditação No capítulo de 127 A partir do versículo 3 Até o versículo 5 Eu gostaria de ler junto com você Diz assim a palavra do Senhor Herança do Senhor São os filhos O fruto do ventre Seu galardão Como flechas Na mão Do guerreiro Alguns textos Algumas bíblias diz Arqueiro Assim São os filhos Da mocidade Feliz O homem Que enche deles A sua Aljava Não será Envergonhado Quando Pleitear Com os inimigos A porta A bíblia diz Que os nossos filhos São como flechas Na mão Do valente Na mão Do arqueiro E o foco Aqui A ênfase Que eu quero dar É que nós Eu e você Precisamos Preparar Os nossos filhos Para a vida O que o valente Ele fazia Com uma flecha Ele Atirava Ele não apenas Atirava Para longe Mas ele atirava Para atingir Um alvo Eu e você Temos que Atirar Os nossos filhos E atirar Para onde E atirar Com um alvo Atingindo Um alvo E nós Precisamos entender Qual é o alvo Dos nossos filhos Aquilo que Deus Tem Para a vida Deles Lá em Isaías No livro do profeta Isaías No capítulo 49 Versículo 2 Destornou Minha boca Semelhante A uma espada Afiada Cobriu-me Com a sombra De sua mão Fez de mim Uma flecha Polida E guardou-me Na sua Aljava A flecha Hoje Talvez Nós olhando Para a realidade Dos nossos dias Ela não seja Tão grande Inlustração Tão forte Como na época Daqueles dias Como eram Naqueles dias E pensando Na mentalidade Daquele povo Daqueles dias Nós precisamos Entender Algumas coisas Primeiro O valente Ele atira As suas flechas Com força Ele atira Sua flecha Para atingir Um alvo Um alvo Longe Porque se eles Quisessem Guerrear Com algum Com os inimigos Por perto Eles Naturalmente Não iam usar Uma flecha Eles iam usar Uma lança Uma espada A flecha Era a estratégia A flecha Tinha capacidade De atingir A distância Muito grande E nós Precisamos Lançar Os nossos Filhos Para a vida E lançá-los Para longe E quando digo Quando eu falo Para longe Não significa Exatamente Que nós Vamos nos Afastar Dos nossos Filhos Que nós Iremos Ficar distantes Dele E principalmente Nós Eu falo Eu como mãe Quando a gente Pensa que um dia Nossos filhos Irão crescer Virarem adultos E eles terão A sua própria vida Ficarão um pouco Longe Da gente Ou muito longe O coração Aperta O coração Ele fica Em pedaço Quando falamos De distância Mas quando nós Falamos de lançar O ênfase É pensar Grande É pensar Algo Grandioso A respeito Dos nossos Filhos Nós Precisamos Que eles Vão A distância A longe No sentido De eles terem Sucesso No sentido De eles serem Bem sucedidos No sentido De eles Prosperarem No sentido De eles fazerem Grandes coisas No sentido De eles terem Grandes conquistas De eles serem Uma benção De eles serem Instrumento Das mãos de Deus De eles serem Usados Em prol Do reino de Deus É dessa forma Que nós damos A ênfase Os nossos Filhos Eles precisam Ser preparados Para serem Lançados E com Um objetivo Com um alvo Preparando eles E mirando Para o alvo E a nossa Criação Muitas das vezes Ela é egoísta Por que que eu falo isso? Porque alguns de nós Alguns pais Eles criam Os seus filhos Como se eles fossem Viver Para toda a vida A sua volta Existem pais Nós vemos No dia a dia Que eles Criam Entre eles Ali Tem uns Que compram Um terreno Constrói a sua Casa no meio O do filho Na frente O do filho Mais novo Atrás E vai ali Claro que isso Ele tem um significado Bom Porque a palavra De Deus Também diz Que nós iríamos Deixar herança Para os nossos filhos Mas muitas das vezes O nosso desejo De tê-los Por perto Não é a questão Só do carinho Mas do aspecto Egoísta De manipulação De controlar De não deixar De não deixar Com que eles Cresçam Amadureçam Tenham Suas próprias Vidas Mas nós Precisamos Em Deus Entender Que vai chegar O momento Que os nossos Filhos serão Lançados Como flechas Irão seguir Os seus caminhos Os filhos Não são nossos São do Senhor Ele nos deu Para nos Para abençoar Nossa vida E para que nós Através de nós Os nossos filhos Possam ser flechas Polidas Na mão do arqueiro É uma grande responsabilidade Que Deus nos deu Um presente muito lindo Um amor muito grande Mas a Bíblia Ela deixa muito claro Que um homem Ele vai deixar O seu pai E a sua mãe Ele vai se unir A uma mulher E muitos pais Não vivem Nessa função De projetar Os seus filhos Mas eles também Muitos dos pais Não ajudam Que com seus filhos Alcancem O que eles deveriam Alcançar na vida Acabam prejudicando Por causa Da super proteção Porque acham Que é tão bonitinho Tão menininho Tão criancinha Mas eles vão crescer Eles vão ter a vida deles E muitas das vezes Quando os filhos Eles saem Do nosso lar Esses pais Que tem como Um aspecto egoísta Que os filhos São para eles Se sentem vazios Muitos pais Muitos pais Entram em crise Por causa Que o filho Ou a filha Vão sair E ter a sua própria vida E quando nós falamos De lançar longe O longe Pode envolver Não quer dizer Que seja uma distância Como eu falei No começo Mas é em direção Alvo Não devemos ser Pais egoístas E nós temos Um exemplo Que muitas das vezes Nós vemos Família Muitos exemplos Que famílias Criam seus filhos E seus filhos Têm um chamado Exemplo De ser missionário Deus coloca Dentro Daquela criança Daquele filho Um plano De enviar Para um outro estado Ou até mesmo Para um outro país Então nós temos Que saber Preparar O nosso coração Saber preparar Os nossos filhos Porque vai chegar Esse momento Esse momento De enviar Os nossos filhos Para que eles Cumpram O propósito De Deus E eu creio Que é isso Que você tem Dentro do seu coração Para o seu filho Que ele Cumpra O propósito De Deus Nessa terra Para o qual Ele foi chamado E a primeira coisa Que nós devemos Pensar É grande Pensar longe Em relação Os nossos filhos Sermos visionários Sonharmos Com o futuro Dos nossos filhos Com o êxito Com o sucesso Na vida deles Sejam ministerial Espiritualmente Profissionalmente Numa sociedade Deus Ele quer colocar Os nossos filhos Em lugares Altos Aonde eles possam Ser usados Para pregar A palavra De Deus Mas Primeiro Nós temos Que estabelecer A mira Eu preciso mirar Eu preciso Definir O alvo Eu preciso saber Onde o meu filho Deve ser lançado E eu lembro Que quando Eu estava grávida Do meu terceiro filho Deus me dava Uma visão E eu queria Compartilhar um pouco Essa visão Com vocês E nessa visão Eu já tinha Minha filha mais velha Primogênita E já estava Com o meu segundo filho Mais ou menos Com dois anos E dois meses E quando eu fiquei grávida Do meu terceiro filho Eu fui para um congresso E Deus me mostrava O futuro Dos meus filhos O que ele tinha Como alvo Para a minha filha Para o meu filho De dois anos E para aquele Que estava Dentro do meu ventre E a partir Daquilo ali Eu comecei A orar em cima Deus me mostrou Uma visão Eu me tornei Uma visionária Com relação Ao futuro Dos meus filhos E eu preciso Trabalhar Eu preciso Ensinar Eu preciso Educar Para que esses Alvos Eles consigam Ser realizados Concretizados Na vida deles Eu sei que não Depende só de mim Mas a maior parte Cabe a mim E eu tenho que fazer Tudo aquilo Que vem às minhas mãos Para que eles Consigam viver O propósito De Deus Nessa terra Deus tem um futuro Para os nossos filhos Deus tem algo Grandioso Mas nós Como pais Como avós Temos que Estabelecer Dentro de nós Esse entendimento De que os nossos Filhos Eles foram criados Para um alvo Para uma direção Em Deus Seja o que for Mas eu creio Que o que Deus tem Para os nossos filhos São caminhos de bênção Caminhos de realizações Os nossos filhos Serão mais prósperos Do que nós Os nossos filhos Colherão os frutos Que hoje nós plantamos Por isso Plante Semeie Na vida Dos seus filhos E nós precisamos Mirar o alvo E atirá-los E nós Não precisamos E nós precisamos Ter essa consciência Os nossos filhos Eles têm um propósito Para qual eles Vieram ao mundo Cada filho Cada ser humano Cada criança Cada indivíduo Tem um alvo A palavra de Deus Diz que Antes da fundação Do mundo Deus nos elegeu Nele Antes de entrarmos No ventre da nossa mãe Deus já tinha Sonhado conosco Nos projetado A essa terra Aleluia E é isso que Deus Tem para a sua vida Quando Jesus Ele está diante De Pilatos E Pilatos Pergunta a ele Você é rei? Algo interessante Nos chama a atenção Jesus ele diz assim Responde a Pilatos Lá no livro Do evangelho de João Capítulo 18 Versículo 37 Foi para isso Que eu nasci Foi para isso Que eu vim ao mundo Jesus ele afirma Isso a Pilatos Ele sabia do designo dele Ele sabia Do projeto Que Deus Pai tinha na vida dele Porque o Senhor Jesus Na condição de homem Ele entende Qual é o seu propósito E nós Precisamos também Fazer com que os nossos filhos Entendam o seu propósito Me traz a memória agora Uma das coisas Que eu e meu esposo É ensinamos Os nossos filhos Desde pequenininhos Quando eles começaram A falar A gente sempre falava Para eles Para que que vocês Vinheram ao mundo E nós ensinamos Para ele Para sermos Estabelecedores Do reino de Deus Nesta terra Para implantar O reino de Deus E a gente Sempre pergunta isso Para eles E eles cresceram Com isso dentro deles O meu segundo filho Ele diz que ele será Um pastor Ele vai ser igual Ao pai dele Ele fala Eu quero ser Ele também tem Um sonho dele Na sua vida profissional Mas ele coloca Em primeiro lugar Que ele quer ser um pastor Um homem de Deus Ele quer pastorear Ele quer cuidar Das ovelhas de Cristo E como isso Mexe comigo Quando eu ouço ele falar isso Porque eu fiz ele entender Qual é o propósito de Deus E foi isso que Deus me mostrou Quando ele tinha dois anos Deus havia me mostrado Que ele seria um grande pregador Da palavra de Deus E vai ser Em nome de Jesus Ele será O indivíduo Que irá implantar O reino de Deus Nesta terra E eu quero dizer Que os seus filhos São bênção do Senhor Os seus filhos São herança do Senhor E Deus tem sonhos Para a vida De cada um deles E os sonhos de Deus Jamais vão morrer Em nome de Jesus Nós também aprendemos Lá no livro de Esther No capítulo 4 Versículo 14 Quando o tio dela Cria ela E no momento Em que o povo judeu Precisava de uma ajuda O tio dela pergunta Para a rainha Esther Será que não foi para isso Que Deus te colocou Nessa condição de rainha? Será que não foi para isso Porque nós agora Estamos precisando de você Para que o povo Seja salvo? E naquele momento A rainha Esther Entendeu o propósito De Deus na vida dela Ela precisava se levantar Em intercessão E agir Nós como pais Precisamos entender Que existe um propósito De Deus Para os nossos filhos E precisamos indagar Buscar ao Senhor A respeito disso Para que isso Venha cada vez mais Florescer Dentro de mim E de você E dos seus filhos Quando um anjo Quando um anjo do Senhor Aparece lá A mãe de Sansão Ele diz Olha, vai haver um milagre Na sua vida Você vai gerar um menino Ele vai ser nazireu E ele Não poderá raspar Sua cabeça Ele não poderá beber Ter contato Nem você com o vinho Ele será separado Consagrado Ao Senhor Mas a Bíblia diz Que quando ela dá Essa notícia Ao marido dela Manoa Ele ora ao Senhor E pede Que o anjo Venha de novo Porque ele diz Olha, eu não quero saber Somente que meu filho Está vindo Mas eu quero saber também Como criar ele Da palavra de Deus Como lançar ele Em direção ao alvo Como criar essa criança E nós precisamos Pedir ao Senhor Que os ensinamentos deles Venham sobre nós Nós precisamos Ler a palavra de Deus A palavra de Deus É o nosso manual O nosso fabricante O nosso criador Nos deixou As instruções Para que eu e você Ensinamos o caminho Que o nosso filho deve andar Para que ele não se desvie dele Aleluia Precisamos entender E ajudar Os nossos filhos A entender O chamado Que ele tem Qual é a sua vocação? Eu sempre Eu já sei Qual é a vocação Do meio O caçula Ainda está meio Eu estou meio indecisa Mas eu tento Ajudá-los A eles chegarem A vocação Que eles Deus tem Para a vida deles Além Da vida espiritual Ministerial Mas eu tento Fazer com que eles Entendam Para o que Que eles foram Chamados Aonde E como eles Podem desenvolver Na vida E não só No aspecto natural Mas no aspecto Também Primeiramente No destino Espiritual Homens de posição Como José De Arimateia Nós vemos Como ele Teve uma influência Muito grande Com Pilatos Quando ele foi pedir O corpo de Jesus Também temos O exemplo Daquela jovem moça Na casa de Namã Como escrava Mas ela estava ali Implantando o reino de Deus E ela falou Olha Se o Senhor Tiver contato Com o homem de Deus Lá no meu país Na minha terra Tu serás curado Ali Como escrava Ela falou Do reino de Deus Ela implantou O reino de Deus E Deus Na sua sabedoria Multiforme Ele quer Plantar Em todo O segmento Da sociedade Homens Mulheres Que sejam Sal E luz Nessa terra Que sejam Sal E luz Na sociedade Onde quer Que eles estejam As flechas Na mão do valente Essa é uma afirmação Muito profunda Bíblica Nós vemos Numa frase E devemos Aplicar isso Na nossa vida Na criação Dos nossos filhos Que os nossos filhos São como flecha Na mão do valente Em direção A um alvo E as flechas Naqueles dias Eram muito Mas Muito feitas Manualmente As flechas Elas tinham que ser Trabalhadas As flechas Elas tinham A parte artesanal A personalização Das flechas E se o guerreiro Quisesse ser Muito bem sucedido Ao atirar Suas flechas Ele deveria Investir nelas Nós precisamos Trabalhar Na vida Dos nossos filhos Sentar com eles Orar Ministrar Abençoar Nós devemos investir Na vida deles E quando falamos Investir Muitas pessoas Colocam o obstáculo De recursos financeiros No ambiente Que se vive E eu vim Do ambiente Que praticamente Era impossível Chegar onde eu cheguei Onde as pessoas Tinham aquela Mentalidade De pequenas coisas De sonhos pequenos E eu estou aqui Para a glória de Deus E eu posso dizer Para você Que o investimento Vai muito além Da situação financeira Que você talvez Pensa Que é impossível Dar para o seu filho Que você não tenha Para dar Mas vale primeiro Aos pés do Senhor Investir o seu filho A sua filha Nos pés do Senhor E Deus entrará Com todos os recursos Deus abre porta Onde não tem porta Deus move Céus e terra Para que os nossos filhos Sejam como flechas Polidas Na mão Do valente Nós temos que investir E educar Os nossos filhos Nós temos que estar Com eles Em vários momentos Do dia Às vezes é impossível Estar a todo momento Mas pelo menos Uma hora Durante o dia Buscar Saber O que eles estão vendo Com quem eles estão andando O que eles estão fazendo Como é que foi na escola Procurar ver os seus cadernos As suas matérias Os deveres de casa É claro que tem dia Que não dá Para fazer isso E eu tenho aprendido Muito isso Eu tenho sido ministrada Nesse período Que eu vivo no evangelho Que eu aceitei Jesus Nós buscamos ter esse conhecimento Nós buscamos Na palavra de Deus Buscamos em Deus A sabedoria Para nós Fazermos Com que os nossos filhos Sejam flechas na mão Do arqueiro Com que eles sejam Crianças Que darão Honra A nós Como pais Biológicos Ao nosso Pai Espiritual Jesus Cristo Nosso Deus A sociedade Precisamos Entender isso Nós vamos estar Dando continuidade Após o intervalo E já voltamos Já já Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Por as Para lá Paz 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 Obrigado.